O que achaste deste jogo e do reencontro com o teu ex-clube? Foi um jogo difícil, sabíamos que íamos encontrar um Porto que queria vencer e depois mesmo com 10 jogadores eles tiveram chance de fazer gol e poderiam ter complicado mais a nossa classificação. O que o Porto era melhor que este? Acho que o Porto sempre muda de jogadores, acho que todos que conhecem o Porto são habituados a isso, mas porém o Porto segue forte e vai seguir sempre forte. E vai ser campeão, então as outras são por isso? Claro, não tenho dúvidas que o Porto vai chegar a ser campeão. Daqui a duas jornadas há um clássico na luz entre o Benfica e o Porto. O Porto está a um ponto, acreditas que os teus antigos companheiros vão conseguir virar o campeonato nesse jogo? Sim, acredito, sempre acreditei. Fui campeão já com o Porto, nessa situação pior ainda, então tenho certeza que o Porto vai fazer um excelente jogo e vai sair com a vitória. Quem é o jogo com mais destaque neste jogo? Acho que todos, acho que o Porto sempre foi conhecido como uma família e não vai ser agora que não vai ser uma família. Quem é que mais gostaste de rever hoje? De rever? Sinceramente, gostei de rever a todos. Então estou contente e desejo a todos os jogadores do Porto um belo campeonato e que sejam campeões. Também falaste com o presidente? Sim, é sempre bom conversar com o presidente, enfim, é um grande presidente e vai ser sempre um grande presidente. Falaram de um dia a voltares? Quem sabe. Na mesma posição que tu, no jogo hoje, o que é que achaste dele? Um excelente jogador, já joguei contra ele quando ele estava na Inter de Milão, é um jogador com muita qualidade e tenho certeza que vai dar muito ainda para o Porto. Pode-se juntar à seleção brasileira também, no futeiro próximo? Claro que sim, tem toda a qualidade para chegar na seleção. Obrigado por ser usado.